Música Boa noite gente linda Atrasei um pouquinho hoje, atrasei uns 3 minutinhos, 5 minutinhos eu acho Mas estou aqui para poder ensinar hoje para vocês nessa correria louca que foi meu dia A nossa capa da máquina de costura Para não me prolongar muito aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal chega reclamando Que eu já estou um tempão na live e não comecei ainda A capa de máquina que eu vou ensinar para vocês é uma capa simples, rápida de se fazer E que ela pode ser adaptada para qualquer máquina Pode ser para uma máquina industrial, uma máquina overlock, uma bordadeira A máquina que vocês tiverem em casa, vocês podem adaptar nesse molde que eu vou ensinar, ok? Primeiro passo que vocês tem que fazer Ter uma fitinha métrica para tirar as medidas da sua máquina Como que você vai tirar essas medidas? Você vai pegar aqui, olha, no meio da sua máquina Boa noite Lilian, seja bem vinda Você vai pegar aqui, olha, no meio da sua máquina Imagina uma linha Visualiza uma linha imaginária aqui no meio da sua máquina Então vamos lá Vocês vão pegar a fita métrica de vocês O melhor é que seja com a fita métrica Vai medir ela daqui do meio Boa noite Alessandra Até a base Olha, a base mesmo, tá? Até lá embaixo Muito, muito fácil, tá? Vocês vão pegar a máquina de vocês E vão medir elas Daqui da base Até aqui embaixo Aqui na minha, olha, eu vou medir Até aqui embaixo Deu 32 centímetros Acrescenta mais um centímetro Por quê? Porque a gente tem alguns ressaltos na máquina Tanto na frente Aqui, nesse meu caso Deu 33 centímetros, tá? Então aqui, olha O meu tecido está com 34 centímetros Que foi o que eu cortei E para poder medir a largura da capa Você vai aqui, olha Na lateral da... Se a sua máquina parece com a minha A lateral da sua máquina tem esta rodinha Então você vai medir daqui Até a outra extremidade Aqui deu 43 centímetros E aí você acrescenta mais 4 centímetros Boa noite Então aqui você acrescenta 2 centímetros na altura E na lateral Obrigado, meu amor! Gente, eu estou me sentindo em casa com vocês Literalmente Em casa não Na sala de aula que é mais gostoso E aí essas medidas vão servir Para todas as máquinas que vocês tenham em casa, tá? Além disso, você vai cortar Essas tirinhas aqui Eu cortei essa com 7 centímetros Mas se você cortar com 8 Ela fica ainda mais linda Porque ela vai ficar mais larguinha Eu cortei com 8 centímetros 7... 8 centímetros por 60 Duas tiras Ou 8 centímetros por 30 Quatro tiras Eu escolhi um tecido Lindo O tecido que eu escolhi Ele tem sentido, tá vendo? Essas maquininhas azuis aqui São as que eu estou me guiando Então, como ele tem sentido Eu tive que cortar E emendar no meio Para que não ficasse de cabeça para baixo Nem atrás da máquina Estão vendo? Mas se o seu tecido não tem sentido Você vai cortar ele nas medidas que eu falei Vezes 2 Nesse caso daqui Ou seja, aqui o meu deu 32 centímetros Então eu vou cortar com 64 centímetros Olha só como é que fica aqui, olha Vai encaixar direitinho na minha máquina Olha Viram? Sendo que Esse tecido é lindo demais, né Giovanni? Eu também amo esse tecido Sendo que como a gente vai ter uma costura aqui embaixo E olha só como é que fica Ele vai sobrar um pouco aqui embaixo Tá vendo? Por isso que nós acrescentamos 2 centímetros aqui embaixo Por que ele vai sobrar? Porque nós vamos fazer a costura Para desvirar ela depois, tá? Vocês vão cortar a medida Na medida que eu falei para vocês No tricoline Tati, se sobrar bolo eu levo na segunda-feira Na medida No tricoline de fora, tá? E no tecido de forro A mesma medida E também a manta Nesse caso daqui Eu estou utilizando uma manta R1 O tecido de fora A manta R1 ou manta R2 E o tecido de forro Que no meu caso Tá difícil, né Giovanni? Tô indo Eu escolhi esse chevron Rosinha Olha que lindo Dublado Lembra a live que eu fiz com vocês na quarta-feira? Explorem os tecidos Explorem as possibilidades que vocês têm Dentro da costura criativa Quer fazer sua capa toda em shine? Faça sua capa toda em shine Que vai ficar linda também Quer fazer sua capa toda em PVC? Faz em PVC Quer fazer o forro com percal? Faz com percal Que é maravilhoso Quer fazer em sarja? Faz em sarja Eu estou dizendo aqui pra vocês Somente o tecido que eu estou usando Eu estou usando o tricoline Aí olha só Eu estou usando uma manta R1 E tecido tricoline Se vocês forem utilizar Um tecido sintético Vocês não vão passar a ferro E nem dependendo do tecido Se for um tecido mais grosso Você também não precisa usar manta Gisele O tecido que eu estou utilizando É um tricoline Mas você pode utilizar qualquer tecido Lembra da live que eu fiz na quarta? Aquela live que eu fiz na quarta-feira Foi falando justamente sobre todas essas possibilidades Aí se você está usando o tricoline Ou o percal Ou a sarja Tecidos que não tem uma quantidade de poliéster Tão grande Tecidos mais algodão Vocês vão passar ferro na manta Pra que ele fixe melhor Eu pensei em hoje Fazer um quilte livre Pra vocês verem Só que a peça É muito grande Pra fazer esse aplique Olha Eu coloquei lá já o molde Eu fiz um patch aplique Tá? Coloquei o moldezinho lá pra vocês Bem simplesinho Um molde bem simples mesmo E como a minha máquina Não tem o caseado Eu já ensinei pra vocês Como que faz No ponto zigue-zague Vocês lembram? Vou mostrar pra vocês aqui Com exatidão Porque às vezes Nos meus vídeos Não fica muito claro Lá no YouTube Pra fazer o ponto Do patch aplique Pra quem não tem Ah, isso é muito comum Giovanni A gente comprar um material Que não cola Que não funciona direitinho Por isso que é legal você quiltar Eu só não vou quiltar agora Por causa do nosso tempo Porque senão Eu vou passar muito tempo Mas eu vou mostrar pra vocês A pecinha que eu uso Pra fazer o quilte livre Olha só Pra fazer o bordado Com o ponto zigue-zague Outro dia desse Alguém perguntou Aline Como é que faz o bordado Na máquina de costura comum Você pode fazer o bordado Na máquina de costura comum Você precisa riscar no tecido Colocar aqui, olha No pontinho zigue-zague E aproximar aqui Do zero Tá vendo? Eu estou com o ponto Praticamente no zero Sem problema, Mari Você não perdeu nada ainda não Fica tranquila Como esse tecido É muito estampado Então olha só O que eu vou fazer Mostrei pra vocês aqui Como que é o zigue-zague Pra fazer o bordado E vou Olha Estou tão nervosa aqui Que já até perdi o negócio Vou mostrar pra vocês Como que fica lindo Eu estou fazendo ele Numa linha amarela Pontinho no zero Ficou legal, né gente? Eu também gostei muito Do meu cantinho Vocês perceberam? Que eu só coloquei O tecidinho De fora Pra fazer o nosso Pétipiquê Sem o caseado O ideal Quando você faz Ele no zigue-zague É que a linha de baixo Seja da mesma cor Da linha de cima Pra que ele fique Bem perfeitinho E aí você faz O zigue-zague Apertadinho Em volta De todo O seu pet Então olha só Vou mostrar aqui Pra vocês Vamos chorar Todas juntas Sueli Pra quem chegou agora É assim Olha Você vai imaginar Uma linha No meio da sua máquina Aqui em cima Boa noite Flávia Vai medir Você eu já vi Tati Que você vai estar Todos os dias Com certeza Eu vou te encontrar E vai medir Daqui de cima Até A base Da sua máquina A base da minha máquina Deu 32 centímetros Então você vai acrescentar Mais 2 centímetros 4 centímetros Mais 2 centímetros E vai dobrar Essa medida Por exemplo Aqui deu 32 Então eu vou colocar 68 Porque eu acrescentei Mais os 2 centímetros Nas duas medidas Tá? E pra saber a largura Você vai medir De uma ponta Da sua máquina Pegando aqui Nova Friburgo É pertinho mesmo Tati Vem curtir Nosso calor aqui Porque aí é frio Você vai acrescentar Aqui na lateral Mais 5 centímetros Da medida Que você tirou E aí você vai ter A medida Da sua capa Tá bom? E aí olha só Vou mostrar pra vocês De pertinho Como que ficou Ele fica parecendo Um bordadinho Olha Eu fiz o pet fliquê No zig zag Olha aqui Tá vendo? Em amarelinho Ele fica parecendo Muito com o bordado Se você colocar A linha de baixo Da mesma cor Da linha de cima Fica perfeito O ideal seria E aí agora Antes de nós Continuarmos aqui Com a nossa capinha Nós já vamos fazer As cordinhas laterais Então olha só Vamos fazer agora As cordinhas Tá? Você vai pegar Aquela tira Que eu dei as medidas Lá no início Que podem ser Duas tiras De 8 por 60 Ou 4 tiras De 8 por 30 Tá? Você vai dobrar Ela ao meio E vai vincar Vai vincar O meio dela todinho Se você tiver Com a tábua de passar Olha aqui gente Vinquei Olha como ficou Bem vincadinho Tá vendo? Com a unha mesmo Eu vinquei E dobrei As duas pontinhas Olha só Dobrei As duas pontinhas E agora O que eu vou fazer Com essa tira? Eu vou dobrar De novo Da ponta Até o meio Onde eu vinquei Tá? Eu vinquei ele Uma vez No meio Dobrei a pontinha E vinquei ele Outras duas vezes Estão vendo? No ferro de passar roupa Claro É muito mais rápido Dobrei aqui Olha só Dobrei Eu também Giovana Eu tento Tá? Mas é difícil Mas é difícil E vou alfinetar Agora Essa tira Pra poder costurar A máquina Você vai fazer A mesma coisa Com as duas tiras Lembra a dobrinha Que eu fiz? A dobrinha vai ficar Pra dentro Pra você ter Um bom acabamento Na pontinha Aí olha só Alfinetei Minha tira todinha Viram? Dobrei Vou voltar agora Minha máquina Pro ponto reto Tá? E vou colocar ela No dois e meio Largura Dois e meio E vou passar Uma costura Em volta Dessa tira Todinha Mas os moldes Estão somente No grupo fechado Tá? E aí Dou um retrocesso E vou fazer Minha costurinha Reto aqui Olha só Como é que eu fiz Olha Passei uma costurinha Reta Tá vendo? No cor de rosa Aqui dá pra ver melhor No cor de rosa Tá? A gente fica Toda melosa E agora eu vou pegar Essa tirinha Porque eu cortei ela Com 60 cm Por 8 cm Tá? E vou cortar ela Aqui ao meio Olha Pode cortar Sem pena Ou seja Se você fez 4 de 30 Porque a gente tem Que reaproveitar o tecido Que a gente tem em casa Não é isso? Os moldes já estão Em PDF Tá? Tá em tamanho Correta Só imprimir lá Tá no A4 Pode pegar o molde Lá no grupo Que ele já tá lá E aí Olha só Fiz aqui A outra tirinha Então agora Eu tenho 4 tirinhas Tá bom? Vou reservar Essas minhas tirinhas E como eu não fiz O quilte Na minha peça Eu vou passar Eu vou passar Um zigue-zague Em volta dela Todinha Pra poder Estabilizar A minha peça Na manta Tá? Ai gente Vocês são demais Chegamos As 200 pessoas Ao vivo Pras meninas Que já E olha Eu tô passando Toda essa costura De zigue-zague Em volta Por dois motivos Um porque eu não Passei a peça Tá? Obrigada Obrigada Nossa 225 Meu Deus Ai gente Se meu marido Não tivesse Cuidado da bebê Eu ia falar Pra ele tirar Um monte de print Agora Pra poder Me mandar Aí eu vou Falar pra vocês Uma coisa Que A minha professora Falava pra mim Tá? Amém Débora Amém Deus é Pai E eu sempre Soube disso Ele nunca me Desamparou Em momento nenhum Vai ser agora Que vai me desamparar Ah Meu aniversário Amanhã Tais Amanhã Eu tô fazendo 38 aninhos E falando isso Pra vocês Assim Na boa Justamente Porque eu tenho Orgulho De tá fazendo 38 anos Sabia? Às vezes As crianças Brincam comigo Ih mãe Tá ficando velha Eu falo Não Velha não Meu amor Eu tô ficando Experiente E hoje Com 38 Eu tô melhor Do que quando Eu tinha meus 28 Tá? Por que que eu fiz O zigue-zague Em volta da peça Todinha Eu estou fazendo Uma capa De máquina De costura Graça E eu ensinei A todo mundo Como fazer a medida Da sua máquina De costura Em casa Pra ela poder Ser adaptável A qualquer máquina Tá? Então Por que que eu Estabilizei ela Aqui? Bateu 240 Giovanni Eu não vi não Com o ponto Zigue-zague A senhora Que me ensinou A dona Sirlene Ela me falava o seguinte Não confia Só na cola Da manta Tá? Você tem que fazer Um quilte Na peça E se você não Fizer o quilte Da peça Faça um zigue-zague Em volta Dela toda Pra estabilizar A sua peça Na hora de costurar As chances De você Não ter uma costura Torta São muito maiores Ai que legal Thaís Parabéns Pra sua filha Cristiana Interior De São Paulo Santo Amaro Santa Catarina Tem muita gente De Santa Catarina Também Então Fiz a costura Zigue-zague Em volta Dela toda Vocês não vão Acreditar Mas a gente Já está Praticamente Terminando Essa capa Linda E vocês vão ver Que graça Que ela fica Tá? E aí você corta Os excessos Tá? Os excessos De manta Boa noite Bete É a primeira vez Seja bem-vinda Meninas Que estiverem Chegando aí Que eu não falei Boa noite Me perdoem Tá? Porque eu sempre Respondo Todo mundo Boa noite Filomena Primeira vez Seja bem-vinda Obrigado Lu Olha Vocês vão me fazer Chorar de novo Lu Para Porque senão Daqui a pouco Minha cara está Inchada De tanto chorar Eu já estou Vermelha aqui Porque eu já estou Olha Estou tremendo Meu Deus E agora Nós teremos A nossa live Semanal À noite Fabiana Você não faz ideia Do quanto Estou feliz Gente Vocês não sabem Mas vocês me deram Um presente enorme De aniversário Tá? A presença De todas vocês Desde as meninas Que já são professoras Que estão aqui Com tanto carinho Falando comigo Desde as outras meninas Que já estão no grupo Que já são antigas E já acompanham Minha história Há muito tempo Ana Mendonça Primeira vez Seja bem-vinda Meu anjo Eu espero que você goste muito Das nossas aulas Desde as pessoas Que estão chegando Hoje Primeira vez Que estão aqui Vendo Me assistindo Da aula Eu amo Dar aulas Tá? Amo Eu estou parando De pegar encomenda Justamente Para poder me dedicar Mais As aulas De vocês Amém Meu amor Amém Maria Eu tendo vocês Do meu lado Já está tudo bom Quem que é de Macaé Elaine Você é daqui De pertinho Que bom Seja bem-vinda Com certeza Eu sei disso Lu O pessoal Implica mesmo Mas sabe o que é gostoso? Que mesmo Mesmo tempo Que tem muita gente Que é ruim Tem muita gente boa E eu tenho muita gente boa Aqui Todas vocês São incríveis Pri Obrigado Pri São Paulo Tatua pé Olha só Vou mostrar aqui Para vocês Em pé Que fica melhor Eu estabilizei Toda ela Tá vendo? Com pontinho Zig-zag Cortei Os excessos Estão vendo? E fiz o meu Aplique Aqui Olha Tá na manta Tá vendo? Não costurei Aqui a maquininha Ainda Tá? Eu vou costurar A maquininha Depois Com mais calma Para não ficar Tanto tempo Só fiz Essa costura Aqui no meio Porque o meu Tecido Tem sentido Tá? Então tem que Ficar atenta Se o seu tecido Tiver sentido Você tem Que ficar Atenta A isso Daqui E agora Eu vou pegar O meu tecido De forro Lembra Que eu falei Com vocês Que tem que Cortar A mesma Medida Do tecido No tecido De forro Vou medir Aqui Tá certinho Tá certinho E vou posicionar Já as minhas Alcinhas Antes de colocar O tecido Deixa eu posicionar Aqui minhas Alcinhas As alças A gente vai Posicionar Elas A Quinze centímetros Da base Tá? Neide De Santo André Sueli De que Do Paraná Mandaguari Oi Um beijo enorme Minha linda Seja bem vinda E vou mostrar Pra vocês Aqui Olha só As nossas Alcinhas Elas tem Não vou fazer O quilte hoje Josi Porque ela é uma peça Muito grande Pra eu fazer O quilte livre Tá? Então eu vou ensinar Pra vocês Depois do quilte livre Numa outra live De repente Até na próxima semana De Pelotas Rio Grande do Sul Que legal Letícia Seja bem vinda Lembra que nós Temos uma pontinha Com acabamento E uma pontinha Sem acabamento Estão vendo? E aí Olha Vou mostrar Pra vocês Aqui Acho que dá Pra vocês Verem Vou medir Aqui da minha Base Quinze Centímetros Quinze centímetros Da borda Pra cima Vou posicionar Essa alcinha Daqui Olha A pontinha Que está Sem acabamento Ela vai ficar Pra fora Do seu trabalho Deixa eu virar Aqui a câmera Um pouquinho Pra ver Se vocês Conseguem ver Ai Acho difícil Vou mostrar Vou alfinetar E vou mostrar Quinze centímetros Da borda Do seu trabalho E você vai fazer Isso Com as Quatro Tirinhas Aqui Aqui a mesma Coisa Quinze centímetros Pego a outro Pedacinho De tira Mesma Posição Vou mostrar Pra vocês Aqui Como que ficou Santo André Márcia Loureiro Seja bem-vindo A primeira vez Eu espero Que seja a primeira De muitas Outras vezes Tá Olha aqui O que eu falei Pra vocês Daqui Da borda Até aqui Tem quinze centímetros Eu peguei A pontinha Que está Sem acabamento E virei Pra fora Do meu trabalho E o restante Da tira Tá aqui Pra dentro E alfinetei Mesma coisa Do outro lado Tá Pontinha Pra fora E o restante Da alça Alfinetada Aqui dentro Ribeirão Pires São Bernardo Do Campo Gente Tem gente De todo Local Do país Que coisa Linda Sejam todas Bem-vindas E vou fazer A mesma coisa Do outro lado Quinze centímetros Pontinha Pra fora É uma peça Fácil de fazer Obrigado Fernanda E Aurinha Primeira vez De vocês aqui Sejam muito Bem-vindas Quem não conhece Eu tenho um canal No Youtube Pode ir lá Curte Se inscreve Compartilhe Ajuda aqui Que eu sou Uma iniciante Nas aulas Mas eu já costuro Há muitos anos Já costuro Há oito anos E amo muito Tudo isso Amo muito Que faço São Caetano do Sul Fernanda de Florianópolis Santa Catarina Lugar lindo Minha irmã Vi vindo aí Pra Florianópolis Esse tecido É maravilhoso Né gente Eu vou descobrir Onde que eu comprei ele Porque eu tenho Muitos tecidos Sabe aquele tecido Que você compra Que fica com pena De usar Manaus Amazonas Jundiaí São Paulo Márcia Loureira E Johanna Todas vocês Sejam bem-vindas O nome do canal É Criando Arte Com Aline Também Eu tenho o grupo Fechado Onde eu ponho os moldes E tenho o canal No Youtube E agora Olha só O que a gente vai fazer Lembra que eu falei Pra vocês Primeira vez Maria Lúcia Cristina Sejam todas Bem-vindas Maria Antônio Todas vocês Primeira vez Sejam bem-vindas Meus amores Obrigado Ana Paula Obrigado Ai você é de Itubete Eu já ouvi falar Já hein Olha só Meu tecidinho Ele é bem clarinho Tá vendo Mas dá pra ver Que ele tem um chevronzinho Rosa aqui Tá vendo Que delícia Boa noite Sandra Seja bem-vinda Litoral Paulista Novata Seja bem-vinda Meu amor Aqui é espaço Para todas Você vai pegar A frente do seu forro Frente do forro Com a frente Do seu trabalho Tá E vamos Encaixar ele aqui E alfinetar Eu amo fazer Dessa forma Por que Toda iniciante Aproveita esse tecido Boa noite Vanira Sandra do Rio de Janeiro Todo iniciante Foge do viés Tá Todo iniciante Foge do viés Tem medo do viés Maíra Você pode fazer Eu tenho uma aluna Presencial Que ela tem uma maquininha Daquelas bem pequenininhas Mesmo Que nem botão De retrocesso tem E ela faz Cada coisa Que deixa a gente De boca aberta Tá Então Pode fazer Tenta fazer Na sua maquininha Que você vai conseguir Ok E vou alfinetar Aqui toda a volta Dela Vou mostrar Pra vocês Aqui Pois é Roberta Bahia JT Bordado Seja bem vinda Bahia É uma terra linda Que infelizmente Eu ainda não conheço Mas vou conhecer um dia Eu falo pro meu marido Que como a gente Não teve lua de mel Eu sonho em fazer A lua de mel Aí na Bahia Tá Quem sabe Um dia eu vou aí E a gente bate Um papo gostoso Sobre costura E olha só Alfinetei Ela todinha Frente do forro Com a frente Do meu trabalho Estão vendo E agora eu vou fazer Uma costura reta Em volta dela toda Olha Ficou grandona Né Pode tentar Maíra Sem medo Sem medo Tenta Tá Põe uma agulha Põe um Trabalha com tricoline Quando você tem Uma máquina mais sensível Uma máquina mais delicada Evita os sintéticos Trabalha com tricoline Uma agulha fininha Pra poder conseguir Tá Johanna Depois você conversa Comigo em box Que eu te ajudo Meu amor Se você precisar De alguma indicação Rita de Cássia Boa noite de Curitiba Um beijo A aula do Avental Junino Está no grupo fechado Criando Arte com Aline No Facebook E também No canal do Youtube Tá Planalto Bahia Gente do céu Aí olha só Vou fazer uma costura reta Em volta dele todinho E vou deixar uma abertura De um palmo Aqui Tá Você pode deixar Aqui em cima No meio Ou Aqui atrás Nos fundos Do seu trabalho Porque ele vai ficar Pra trás da máquina Então não vai aparecer tanto Tá Vou deixar No meu caso Aqui atrás Uma abertura De um palmo Que eu já vou marcar Nele Assim Como que eu sei Qual é a parte de trás Qual é a parte da frente A parte da frente Tem o aplique Olha Estão vendo Eu vou costurar daqui Até Vou dar a volta E parar Aqui Quem vê Quem quer ver o avental O avental junino Eu fiz na semana passada E está lá no canal do Youtube Pode assistir lá Aproveita Deixa um like lá Pra mim Se inscreve no canal O nome do canal É Criando Arte com Aline É exatamente o nome da página Tá Voltei pro ponto reto E agora Como eu vou desvirar Eu vou colocar ele Um pontinho Um pouquinho menor Vou colocar no 2 Retrocesso no início Retrocesso no final Eu sou como vocês Eu sou como vocês mesmo Cecília Estou batalhando Pra ter a minha máquina Industrial Quem sabe Um dia E mesmo Vou falar pra vocês Uma coisa De coração Mesmo eu conseguindo Uma máquina industrial Eu vou Boa noite Teuma Seja bem vinda Gente Se alguém puder Coloca o link do canal Pra mim Mesmo eu conseguindo Uma máquina industrial Eu vou continuar Dando aulas Com a máquina doméstica Também Porque muita gente Não tem a industrial E as vezes A gente acaba vendo A doméstica Tá bom Giovania Vai lá meu amor A gente vê as pessoas Só com o industrial Só com o industrial E a gente acaba Não dando valor Pra maquininha Que a gente tem Dê valor Pra sua máquina Tá Dê valor Ao que você tem Em casa Que tudo chega Ao seu tempo E aí Vamos lá Com certeza Maria Lúcia Mas mesmo Eu conseguindo Uma máquina industrial Eu pretendo Continuar Máquina doméstica Porque a maioria Das meninas Tem máquina doméstica Em casa E eu não quero Que vocês se endividem Não Eu quero que vocês Aprendam Aprendam Tomem gosto Tomem paixão Pela costura criativa Tenham amor Pelo que vocês fazem E aí depois Sim Você investe Né Porque o investimento É necessário O investimento É legal A partir do momento Que você vai Se profissionalizando Você quer investir Mais Obrigado Débora Verdade Gabi E a doméstica Tem o zigue-zague A reta industrial Eu acredito Que seja maravilhosa Para você fazer Mais peças No sintético Né Mas por exemplo Quando você vai Mexendo o tecido Aí você tem que ter A reta Você tem que ter Overlock E quando a doméstica Você já faz Tudo isso Em uma só Que aí você tem Um pontinho reto E o zigue-zague Ah na minha Ah na sua máquina Vanessa É fácil Tá vendo Não tem mistério Tudo que eu ensinei Para vocês aqui agora É muito tranquilo De você aprender De você fazer Na sua máquina É realmente Uma capa Para iniciante Não tem curva As minhas alunas Presenciais Elas morrem De medo de curva Quando elas veem Alguma Alguma Aula Que eu vou dar Que tem curva Elas já falam Ah ela vem A professora Com essas curvas Porque é necessário Aprender também As curvas Né Mas Essa peça daqui Não tem curva nenhuma Então é muito fácil De fazer Só costurinha reta E se você quiser Não faz o pet piquê Faz só um tecido bonito Depois prega um botão Gente Criatividade é tudo Prega um botãozinho A mão Que vai ficar lindo Sim A gente tem que explorar Mesmo Ana Tem que explorar tudo É a capa de máquina Que a gente está fazendo hoje Quem perguntou aí Que eu não vi quem foi É uma capa de máquina Rápida de se fazer Muito fácil De se fazer Olha Fiz a costura reta Em volta dela Toda Vou tirar Porque está cheio De alfinete Aqui Porque como meu espaço É pequenininho Eu tive que alfinetar tudo Vou tirar todos os alfinetes As curvas Gente Nenhuma aluna minha Gosta de curva Depois elas perderam medo Claro Né Tudo é uma questão De prática Mas no início Não gostam E essa peça É muito fácil E agora eu vou cortar As pontinhas Eu também Telma Eu só tenho doméstica Eu tinha uma eletrônica Tinha não Tenho ainda Né Que eu acabei Forçando ela demais Eu fiz muita besteira Com ela Fiz lancheira térmica Mochila Um monte de coisa De costura mais pesada Na minha eletrônica E eu acabei É Danificando o braço dela 305 Não chegamos a isso tudo Não Adamares Quem me dera Eu já estou feliz Hoje de ter passado Das 200 Boa noite Lúcia Seja bem vinda A Singer Tradition Eu conheço Uma das minhas alunas Tem Consegue fazer Tranquilamente Isso daqui Tá Na sua jornada Você não consegue Costurar O sintético Neus Eu vou explicar De novo Sobre as medidas Tá Ó Tirei todos Os alfinetes Vanessa Lá no canal No Youtube Tem uma explicação Bem detalhada De como fazer O patchplique Eu fiz em dois vídeos Inclusive Tá Tanto a mão Pra fazer o patchplique A mão Quanto na máquina Olha aqui Ficou o buraco Aqui Não foi Cortei as pontinhas Boa noite News Alguém me deu Boa noite Antes Eu não vi ali E agora Eu vou Desvirar A minha peça Ó Coloquei a mãozinha Aqui E vou desvirar A peça Você tem quatro máquinas Ana Vamos perder o medo Gente A gente tem que perder o medo Da máquina A máquina não morde O máximo que pode acontecer É quebrar uma agulha Né Mas se você tem Por exemplo Uma reta Pode vasculhar A vontade Gente Vasculha mesmo Vai lá Curte Se inscreve No meu canal Meu canal Ainda é pequenininho Como meu grupo Também Mas é tudo Feito com muito carinho Todas as aulas Eu faço com muito amor Com muito carinho Eu antes Não fazia tantas lives Agora eu vou começar A fazer mais lives Boa noite Fátima Seja bem vinda Marta Eu tenho um jeito Facílimo De pregar zíper Já ensinei Em algumas peças Que eu faço Com vocês Que você não precisa De pezinho De zíper Você não precisa De Aparelho Para colocar Cursor Nada disso Tá Ah meu Japinha Manda um beijo Para o meu gostoso Boa noite Ana Obrigado Maria Lúcia Obrigado Neuza Obrigado Vanessa Vocês todas São ótimas Por que eu estava Com a tesoura Aqui dentro Eu estava ajeitando Os meus cantinhos Olha aqui Como ficou Parece uma colchazinha Não parece Já chegou Isso tudo É verdade Gente Eu não estou vendo Eu vou gostar Dessa chorona Olha só Eu sou chorona Mesmo Tenho que assumir 317 Quem sabe Vamos lá Então olha aqui O meu canal É Criando Arte Com a Lini E tem o grupo No Face Com o mesmo nome Vânia Godoy Estava sentindo Sua falta Meu amor Olha só Ficou essa abertura Aqui Não ficou Olha aqui Vou mostrar De pertinho Para vocês Só que o tecido Ele fica aqui Obrigado Rita Obrigado Diene Ele já fica Na marquinha Então obrigado Gabi Como eu estou Sem computador Aqui Fica difícil Fazer tudo Ao mesmo tempo Obrigado Débora Boa noite Maria Dobrei Olha Vou mostrar Para vocês Aqui Eu dei Uma leve Dobradinha Para dentro Para alinhar Onde está A costura Olha Está alinhadinha Na frente E alinhadinha Não Não é segredos Da Aline Não Valeria É criando Arte Com Aline Tem um monte De Aline Né gente Obrigado Márcia Dobrei E agora Eu vou Alfinetar Essa aberturinha Que ficou Aqui Tá Quem perdeu O iniciozinho Da live Perdeu Eu chorando Depois Assiste lá Não por eu chorando Mas porque eu explico Tudo direitinho Sobre material Sobre tudo Que a gente Fez aqui E os moldes Já estão disponíveis Tá Lá no grupo Criando Arte Com Aline O molde Já está lá Em PDF Para você imprimir Em tamanho real Então Olha Fiz aqui Minha capa Ai Vanessa Por favor Né gente Quem fizer Posta Amanhã É meu aniversário Quem fizer Eu vou ficar Feliz da vida Todo mundo Já sabe Que amanhã É meu aniversário Isso Grazi Depois você Assiste Alguém me Deu Oi Isa Boa noite Seja bem vinda Se você está chegando Agora Olha Alfinetei bem aqui Na aberturinha Tá vendo Ó Bem alfinetadinho E agora Eu vou passar Uma costura reta Ou uma costura Decorativa Em volta dela Todinha Como eu estou Com uma linha Mais escura Na carretilha Do que ali em cima Eu vou passar Essa costura aqui Por trás Porque eu quero Que a linha Apareça bem Boa noite Geórgia Quando for Do grupo Célia Boa noite Seja bem vinda E aí você Dá pra eu ver Eu respondo Fábricas de máquina Como hoje é a primeira Que fabricam máquinas Na posição diferente Mas é muito difícil De você encontrar Aqui no Brasil Tá Eu sei que existe Porque minha tia Uma vez comentou Comigo Que lá na Alemanha Tem Eu de onde eu sou Eu sou de Rio Rio das Ostras Estado do Rio De Janeiro Mas eu sou Principalmente De vocês Do grupo Criando a Arte Faline Obrigado Tami Obrigado Tami Obrigado pelo carinho De todos vocês Gente Vocês não sabem O quanto Eu estou feliz Com tudo isso Boa noite Para João Pessoa Gente 292 Eu não acredito Que a gente vai chegar A 300 Será que a gente Chega a 300 Gente Ô meu Deus Chegou a 300 e 2 Aí eu não estou vendo Alguém tirou o print Por favor Eu não vi 300 Ai que felicidade Ai gente Tô igual criança Hoje quando ganha bala Igualzinho Olha só Vou mostrar para vocês Ai Ô meu Deus Existe sim Cláudia São poucas as fábricas Eu vou procurar saber E informar para vocês Tá Olha só Que gracinha que ficou Deixa eu mostrar para vocês A costurinha Olha Minha máquina é doméstica Não é uma máquina eletrônica Oi vizinha de Macaê Boa noite Elis Regina Pois é Esse suporte de linha daqui Eu comprei na Farmáquinas Teve uma feira aqui na minha cidade Eu comprei ela Olha aqui Fiz uma costurinha decorativa Em volta dele todinho Mas ele é tão lindo Tão lindo Que nem precisa Dessa costura toda E aí eu vou mostrar agora Para vocês Como que fica Ai eu tenho que colocar Etiqueta Olha só Eu tô com etiqueta nova Gente Olha que linda Minha etiqueta Olha que massa Um beijo Para Ideia Tuba Jaraguá do Sul Santa Catarina Sejam todas 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 Muito bem vindas Vou só fazer uma costurinha aqui Marilda de Brasília Seja bem vinda Você também Gente O que conta aqui Nessa capinha São duas coisas Uma Um tecido bem bonito E a outra É o cuidado com os detalhes Tá É lindo né Ficou lindo Não ficou gente É uma costurinha decorativa Simples Que eu amo fazer No acabamento Principalmente Nas minhas peças Porque ela prende Direitinho E como eu falei No começo Vocês podem fazer 305 Gente Eu não tô vendo Essas coisas Vocês podem fazer Em outros materiais Tá Eu já dei Algumas dicas Larissa Sobre venda Mas se você quer Uma dica Boa Boa Mesmo Primeiro Tome amor Pela costura Tome amor Pelas suas peças Crie uma história Para as suas peças Veja qual a história Que te levou Até aí A moça das etiquetas É a Nayara É a Nayara Do mamãe bordou Olha aqui Que coisa linda Olha Minha etiquetinha Não ficou bonitinho E agora Vamos testar Obrigada Ivone Seja muito bem vindo Olha Eu tô colocando Até com suporte Aqui atrás De linha Que não era Pra ser ele Ai gente Olha só Que coisa linda Vou mostrar Vou colocar aqui Pra vocês Na minha BB Essa máquina Daqui Eu já contei A história Pra vocês Dessa máquina Eu comprei Essa máquina Usada De segunda mão Lá em Vila Velha No Espírito Santo Boa noite Pra Porto Alegre Dani Delis Que tá na live Gente Eu tenho Dani Delis Aline Ribeiro Tati Herd Erika Azen Toda gente linda Aí Assistindo minha live Gente Olha só Que graça Que ficou E o legal Dessa capinha É que ela serve Pra qualquer Máquina Giane Ela pode ser Adaptada Para O nome do grupo É Criando Arte Com a Aline Ela pode ser Adaptada Pra qualquer máquina Overlock Industrial 315 316 Que legal Ela pode ser Adaptada Pra qualquer máquina Se você tem Uma máquina Pequenininha Serve Se você 330 Meu Deus Pra qualquer Máquina Qualquer máquina Por isso que eu ensinei Pra vocês Como que tiram As medidas Tá vendo Olha aqui Que coisa linda Fica bem delicada Ela fica bem Ainda consegui colocar Vou mostrar pra vocês Atrás também Olha Aqui atrás Tá sobrando Porque eu estou Com o meu Suporte de linha Aqui junto Tá vendo Mas olha só Que graça Gente Ai eu vou derrubar Tudo aqui Olha só Que linda Aqueles 2 cm Que nós adicionamos Lembra Na medida inicial Pra ele ficar Pra ele ficar Exatamente Assim Olha Olha aqui Não tá sobrando E nem faltando Ficou na medida Certinha E os 5 cm Que eu peço Pra adicionar Na largura Da máquina É porque Pra fazer Esse lacinho Daqui Ficar assim Ó Bem fechadinho Bem bonitinho Viram Que linda Olha Do outro lado Ó Tá aqui pra dentro Ele não ficou Pra fora Chegou agora Meu Depois você Olha tudo Com carinho Josi Só tem gente Top aqui Gente Inclusive Todas vocês Todas vocês São top Todas vocês Que estão lutando Pra poder começar A costurar Todas vocês Que se inspiram Na gente De alguma forma Todas vocês São incríveis Não desistam De costurar Não desistam Do sonho De vocês Essa voz Gritando É da minha bebê Gabi Não tem jeito Pelo menos Ela tá brincando Viu Ela não tá chorando Ela tá brincando Com o pai E com os irmãos Lá embaixo Porque eu tenho Três filhotes Maravilhosos Ficou bonita Gente Vocês gostaram Então Olha Tira um print Aqui pra mim Lúcia As medidas Dessa daqui Foram feitas Especialmente Pra minha máquina Mas foi 64 centímetros No total Por Gente E agora Quantos centímetros Que foi de largura Foi 64 Por 50 50 centímetros Não foi? 52 Foi 64 Por 52 Ela tá cantando Ela canta Ela conta História Minha filhota É um barato Essa máquina Daqui É uma cinja Facilita Então eu fiz A capa Especialmente Pra essa máquina Mas vocês Tem que tirar A medida Da máquina De vocês Eu vou colocar A medida Que eu usei Aqui Mas tá lá No iniciozinho Da live É só você assistir De novo E eu vou Colocar esse vídeo Também No youtube Obrigada Ana Paula Obrigada Josi Obrigada Márcia Obrigada Todas vocês Pelo carinho Hoje em plena Sexta-feira A noite Vocês Todas Aqui Me acompanhando Me prestigiando Vocês Não sabem O quanto Vocês Me fizeram Bem O quanto Vocês Hoje Me presentearam Pelo meu aniversário Que é amanhã Assistindo A live Da minha capinha E Façam as capinhas De vocês Mostrem Para mim Como que ficou Mostrem Para mim A arte De vocês Porque o maior Prazer De uma professora É ver o seu aluno Aprendendo É ver o seu aluno Superando a própria Professora É ver o seu aluno Fazendo coisas Ainda mais lindas E eu fico Felicíssima Com tudo isso Tá gente A idade Da minha bebê Ela vai fazer Três anos Já é uma Bebezinha grande E eu tenho Um filho De dezesseis E uma filha De doze Também Tenho três Filhos Incríveis Maravilhosos Amanhã eu apareço Aqui Nem que seja Para dar um beijo Para vocês Porque eu não aguento Ficar um dia Longe do grupo Tá Isso gente Pode assistir Tô terminando a live Agora Com muito carinho Com muita felicidade Rogério Eu vou fazer De tudo Para fazer Agora Toda sexta-feira À noite Para vocês Eu só preciso Que meu marido Fique ciente Disso Entendeu Mas a princípio Vai ser toda Sexta-feira À noite Vou fazer Uma live Gostosa Para vocês E contar Sempre Com a presença De vocês Aqui Porque hoje Foi incrível Tá Um beijo enorme No coração De todas vocês De Porto Alegre Rio Grande do Sul Minas Gerais Espírito Santo Todo esse Brasil Enorme Maravilhoso Muito obrigado Minha gratidão A todas vocês Por tanto carinho Tá bom Obrigado Letícia Obrigado Gabi Vou curtir muito Depois temos que trocar Ideias sobre os babies O nome do grupo O nome do grupo é Criando Arte Com a Aline Gente Eu não vou conseguir Sair assim Um beijo enorme Com muito carinho Para todas vocês Fiquem com Deus Tchau